Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Eu conheço um cara que vem de Estaca Sabiá. Agora eu conheço com muita gente, eu não sei dizer se ele é de Segipte ou é de Piauí. Ele tem um apelido de coelho, ele vem de Estaca Sabiá. Aí ele mandou 150 toda noite, aí deu 15 e 42 no total na sua conta viu. Aí eu comprei essas bolachas aí, aí eu vou fazer o desconto em casa que eu não sei vim, que eu comprei no caminho quando eu vim para aqui sabe. A conta já está feita, tem 15 e 16 na conta viu. Aí no caso eu quero agradecer a esse rapaz que ajudou, que deu 150 em nome de Jesus e a todos que já ajudaram. E agradeço a esse povo aí que me ajudaram agora aí, estão me ajudando também. E da Indrubareiro, Jesus primeiro e segundo os povos da terra que estão me ajudando aí. Eu quero tudo para fazer minha casinha, termina logo para entrar para dentro. É. Se você quiser. Galera, boa tarde, né Dinha? Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Boa tarde. Queria pedir a vocês que continuem nos ajudando para que a gente consiga ter a nossa casinha cobrida e reformada para a gente morar. porque... Na hora que eu compro eu estou passando para dentro. Eu não estou chegando para nem puxar o piso. É. Se eu bater cobrir Dinha e fizer o piso eu jogo para dentro. E está vendo que vai ser um piso? Não, estou dizendo que eu aqui e eu. Eu sei. Na hora que eu cobrir eu passo para dentro. Não quero saber do piso não. Depois o cabalho vai sair ajeitando, puxa o piso. Aí... É isso aí. Você tem que saber, né? É. Porque aqui também quase não tem piso, né? Nem banheiro, não tem nada, né? É. A gente vai devagarzinho. Lá é mais... Mais folgadão para os meninos. Aí para o material falta mil e... Não, falta mil e cem. Aham. Porque lá tem mil e duzentos pagos, tem quinhentos aqui, mais uma média de quinhentos, faz mil e setecentos. Com... Falta mil e cem para o material. Aham. Né? É. Se Deus quiser a gente vai. Se Deus quiser devagarzinho. Deixa eu dar uma mostrada na casa aqui, viu? Deixa eu dar uma mostrada. Ó gente, para quem não entrou nessa casa ainda, ó. Aqui nesse canal, aqui ó. As bolsinhas dos meninos que eles estudam. Eles dão tudo nessa cama aqui, viu? É seis meninos que dormem nessa cama. Sim, e ela está gravada do sétimo, viu? Aí aqui é a cozinha deles, ó. Essa casinha é emprestada. É emprestada para eles morarem, mas não são deles não. O METEIU o feijão agora. Você estava põendo feijão, não era? É, ela estava põe no feijão ali e eu estava ali no curral, trabalhando ali. Ele disse, deixa isso aí, mulher. Depois eu põe. Você vai no curral para quê, tu? Para botar uns bichos ali. E o da vaca vai fazer ou não? É o da vaca também. Está fazendo. Assim, é porque eu vou falar o seguinte, gente. Eu vou comprar uma vaca, porque eu tenho uma vaca lá no sítio. Aí eu estou vendendo uma e vou comprar a outra. Com bezerra. Aí eu fiz um negócio com ele. Para ele tirar o leite da vaca, uma parte da ração da vaca e o resto fica para ele. Porque eles não tem condição. Eles passam praticamente fome mesmo. Eu nunca achei eles em casa para fazer vídeo, porque eu noto, isso é o que eu penso. Eu noto que eles saem para andar por aí atrás de comida, é ou não é? É. Aí eu peguei um saco de latinha no sul agora. Aí eu trouxe agora esse aqui para amassar. Um saco de arroz. Eita, eu estou ficando com o menino. Foi? Eu estou juntando a ele. É. Não, para você perguntar não. Aí eu tenho as latinhas. Para amassar tudinho ali. A gente perguntou quanto essa latinha? Eu já me pedi um saco para ele. Já? Já. Quanto é quanto? É quanto o quilo, hein? É 100 quilos. E o quilo é... Eu tenho. É 6 reais, é? É. Já arrumou o leito do menino. Eu já arrumei hoje. Aí tu juntou aonde? Ajuntei na rua. Aí quando passavam... Sim. Na carroça pegavam. Está entendendo? Estou entendendo. Resolveu ir? É. É aquela história que tu tem vergonha do povo que já junta, né? É, velho. Mas o mundo é para todos, né? É, é. Porque você está entendendo, né, Dinha? Você está assim numa rua. Se eu for numa rua, os caras já ficam... Está entendendo? Eu sei. Mas você diga que quem está precisando tem os filhos passando fome. É que eu tenho que respeitar. Não, é. Mas você diga, ó. É porque eu estou no desespero, meus filhos estão passando fome. É sério. Porque a verdade é essa. Isso é verdade. O pessoal dá uma feirinha, dá isso de primeira feira. Mas está em você. O dinheiro está na conta. Ou você compra todo de feira, ou você cobra a casa. Aí a gente fica naquela dúvida. O dinheiro entra pouquinho, né, amigo? É, eu sei. Estou entendendo. É tanto que eu trouxe um bolso para os meninos para ir, né? É. Porque tem o... O Bolsa Família, né? Esse negócio do governo que vocês tiram aí, vai interandar aqui e dali, né? É. Mas se você quiser... Se você ver... Se você ver a lição do comprimento ali, mostra aí, amigo. Não, não precisa mostrar não. Olha, tem quinhentos e pouco. Se você quiser comprar feira, você está prestando. Você diga que é... Eu sei. O pessoal diz primeiro a alimentação. Eu sei. Estou entendendo. Viu? Mas você vai juntando as latinhas para ir arrumando do comer, enquanto faz a casa, né? É. Eu estou ajetando aí devagarzinho, devagarzinho. Eu não posso sair agora. Eu quero fazer uma concha e tal ali, sabe? Está entendendo? Porque eu vou sair de madrugada para lá. Porque quando não vai andar de... Quase 10 horas da noite, eu vou. Tem coragem. Vem por dentro. Tá certo. Eu vou... Põe aí depois. Vamos ali mostrar a casa que nós estamos fazendo. Porque tem muita gente que entrou no canal e não conhece você ainda, viu? Ó, gente. A carradeira aqui, ó. De negro e vaqueiro, ó. Está em ponto de cobrir. O que está faltando somente agora é R$ 1.100 para comprar o material. O restante, viu? A gente já está com o total R$ 1.700. E aí, rapaz. Tudo bom? Dr. Vamos lá. O gestão dela está. Já está com o total de cobrir ali. É. O gestão dela? Isso é banheiro. É. Está no total de cobrir. já bateu o raciocorso? já bateu o raciocorso? já bateu pronto, aqui é os cortes, a gente a carro está no ponto de cobrir mas deixa eu pescar logo daqui porque aí os porros vão vir para o outro, tá? quem puder ajudar ele aqui, com cinco reais, um real, o que vocês quiserem aí você quer pedir ao povo alguma ajuda? eu quero pedir, vou terminar minha casinha logo em Porano, primeiro Jesus e segundo os povos vou terminar minha casa e vou entrar para dentro logo e agradeço isso por aí e ele não tem emprego, gente, ele junta latinha, junta reciclagem papelão não é bom juntar não? vai junto também, papelão, mas só que papelão dá uma baixada é, mas você junta e uma hora sobe um quilo eu não sei dizer não quanto é não não sei só não, mas vai juntando a gente, quem puder rodar ele com um real, dois real, bota o pix lá viu e quem quiser falar comigo, aquele pix que está lá no canal dele no meu canal que é para ajudar ele, é meu número, meu zap viu e quem puder se inscrever no canal de Nenê Nossas Coisas de Campina Grande ele faz o mesmo trabalho de ajudar as pessoas viu no canal dele o pessoal ajuda ele, faz em casa para quem não tem onde morar viu e canal Reforma aqui do Pernambuco, é um canal que ajuda muita gente também que esse meu canal aqui, essa parte social eu já estou imitando ele e coisa boa a gente tem que confiar mesmo e quem puder se inscrever no canal dele que vocês não estão ajudando ele vocês estão ajudando muita gente que ele está ajudando, o canal está ajudando e alguém dá uma olhada no canal Reforma aqui que vocês vêem você pode se inscrever no canal dele sim eu também escrevo no canal dele, você vai no canal dele com o senhor? Nenê Nossas Coisas Nenê Nossas Coisas? é, é o de Campina Grande e o do Pernambuco é canal Reforma aqui Deus quiser, nada para Deus é difícil né se inscreva no canal dele para ajudar se inscreva no canal dele aí porque dá uma força a todo mundo você assistindo já está ajudando o canal dele sabe pois valeu Nenê Nenê, muito obrigado fico com Deus a todos vocês aí, agradeço vocês aí tá sério